Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e, as cidades dos acertadores do prêmio principal. Boa sorte! Confira alguns números que mais foram sorteados em 2023. Números que menos foram sorteados em 2023. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você quiser saber, quantos acertadores com 14 pontos, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho